Eu não estou dormindo, gente. Que horas você dorme? Que horas você vê os meninos? Eu estou duro. Eu não estou vendo ninguém. Eu realmente estava com você e falou, ó, já estou sabendo que você quase caiu de cama e tal, isso aqui. Não vou diminuir a quantidade de cenas, não. Se prepara, porque tudo que eu vi eu abri e eu vou escrever mais ainda. Eu falei, não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Mas realmente, assim, eu tenho um volume de cenas nessa novela como eu nunca tive antes. Nem como viver, eu não estou gravando. Estou gravando muito, minha gente. Muito, muito mesmo. A minha personagem está em todos os cenários, está em todos os lugares, está fazendo bolo. Não tenho dublê, parece que sou tudo eu que faço mesmo. Então, está realmente um volume muito grande de trabalho. Essa história dos bolos é bom. Você é alcalvente, ajuda, porque você bota a mão na massa mesmo, né? Eu já fiz tanto bolo nessa novela que eu já sei fazer o bolo que a vó ensinou de cor e salteado. Se o dinheiro está fechado, eu vou tatiando, eu vou fazendo o bolo. É, porque assim, a gente tem que fazer várias vezes, né? Várias vezes. Então, eu já aprendi. É fácil fazer bolo, né, gente? É, é fácil. Se você está com 40 na sua melhor fase, você acha que você concorda com isso? Eu me sinto na minha melhor fase. Essa fase, essa idade é muito especial. É louco, porque quando eu era novinha, eu achava que com 40 eu já ia estar mais... Posso dizer, não cansada, mas mais reservada, talvez. Ah, quando eu estiver com 40 eu vou estar trabalhando menos, cuidando da minha casa, dos meus filhos. Eu tinha essa viagem e nunca trabalhei tanto na vida, nunca estive tão produtiva, nunca estive tão... Eu não me sinto assim bonita, eu me sinto madura pra fazer tudo, assim. Claro, a nossa pele não tem vício de quando você tinha 20 anos, mas eu acho que a forma do meu rosto é mais bonita hoje em dia. É, eu não me preocupo menos se a sobrancelha está fora do lugar. É, eu não tenho nenhuma preocupação ainda com levantar uma coisa ou outra. Eu gosto das minhas marquinhas, até o que foi caindo eu estou gostando, então está tudo bem. Mas isso não tem a ver com, ah, eu estou me achando linda de morrer. Eu percebo os meus defeitos, eu percebo o que já, a beleza que já me deixou. Mas a maturidade que vem me faz sentir, me faz ter menos cobranças comigo mesma. E eu me sinto muito mais bonita do que antes, do que quando eu tinha 20. Você era mais insegura antes, né? Eu era mais, eu me cobrava mais, me cobrava uma perfeição que não existe. Então tinha que estar tudo muito perfeito. Hoje em dia eu já acho que o perfeito não tem graça. Eu já acho que tem que ter uma coisinha errada. Eu já acho que tem que ter uma ruguinha assim, que dá um charme, sabe? E eu não acho que as pessoas têm que ter os dentes perfeitos para serem lindas. Tem que ter o nariz perfeito. Eu acho que tem que... E isso é só a maturidade que traz esse olhar para a gente. Esse olhar mais condescendente para a gente mesmo. Esse olhar que olha e vê que, poxa, meu peito já não é aquele que eu tinha porque eu amamentei. Mas, pô, por que eu amamentei? Porque eu tive dois filhos. Então, é essa condescendência mesmo que faz a gente se sentir muito linda e muito dona do pedaço. Principalmente quando eu olho para os filhos, aí é que eu falo assim, cara, eu sou a dona do pedaço aqui em casa, hein? Você tem vontade de ser mais dona do pedaço, quer mais filhos? Não. Na verdade eu tenho vontade, se alguém esquecer uma cestinha com uma menininha lá em casa, na frente, eu estou querendo. Agora, o processo assim, gravidez, enjoar, nos primeiros meses do bebê ficar sem dormir, eu tenho tento estar nessa parte. É, porque eu deleguei muito pouco, eu vivenciei muitas essas experiências, então assim, está bem recente aqui na cabeça. É um caminho, é um caminho, eu tenho experiência de adoção na minha família, muito feliz, e é assim, mas eu acho que a experiência de adoção, você tem que estar num momento de pura dedicação. Eu acho que você tem que ser mais responsável com o filho e o adultismo, duas vezes do que com os seus filhos, porque é um chamado muito divino, é um chamado de Deus, quando você resolve pegar alguém e trazer para si. Eu tenho alguém assim na minha família e é a pessoa mais especial da família, assim, então você tem que ter dedicado a vida. Eu tenho uma explicação de 100%, não dá para deixar, tem que ficar de olho o tempo todo, tem que ficar... Filho, é... É o grande desafio da minha vida é criar filhos, hoje em dia. Não tem nada mais difícil do que criar seres humanos, do que tentar colocar, passar valores para a cabecinha de uma criança. A gente também erra, a gente também não sabe como falar, a gente às vezes fala coisas erradas para a criança, tem que pedir desculpas, eu peço muita desculpa para os meus filhos às vezes. Porque eu prometi uma coisa que eu não consegui dar, porque eu prometi que ia chegar a ser educada, eu criei expectativa deles. Então, é... A gente vive numa sociedade ainda muito machista, eu tenho dois meninos, eu tanto criar meninos que sejam um pouco mais feministas, que sejam... Eu quero criar filhos feministas, mas não é fácil, assim, então, é por isso que eu tenho muito medo dessa coisa de... Quero ter mais um filho, vou adotar... Dois já é a grande missão de uma vida inteira, assim. Muito difícil. Ju, a sua personagem de uma história é muito parecida com a sua, que é com isso de correr atrás, de construir sua carreira bem diferente. Quando você lança essa programatadora... Totalmente. Talvez... Talvez aí seja um grande desafio, porque a Maria da Paz, nesse sentido, é a personagem mais próxima à minha... A minha vida, a minha verdade, assim... É... Eu sou um pouquinho Maria da Paz, assim... Música 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 Música